Estou pegando agora Solidão nunca mais terei Pois agora eu me morrei Santa, Santa O mundo para mim se transformou Assim que eu conheci o amor de Santa 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh A minha vida já é feliz Porque a garota que me escolheu Santa Santa Solidão Solidão nunca mais terei Pois agora eu me encontrei Santa 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 Obrigado. Obrigado.